E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Porque agora eu mato você improvisado. Tô assinando letra, eu assinava artigo, mas agora mano, cê sabe que é complicado. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quis, não porque eu fui predestinado. Hoje eu tô matando meu inimigo, separo o jeito do brigo, separo o certo errado. Separa o certo da batida porque você olha pro teu próprio brigo. Tudo dividido, cabelo, corpo do Neo e o meu cachê com os meus amigos. Não se compreende, cê tá te batendo meu parceiro e você só tá de drama. Eu sou o estilo lá de passado, o monstro embaixo da cama, do monstro embaixo da tua cama. Você vai ter que entender o que eu faço aqui. Eu te mando pro além, entre embaixo da cama, mas lá não tinha morrido. Quando entrei debaixo dela, agora tem. Agora tem, só que não entende que eu tô calma de monge. Cê divide o copo com seus amigos, eu divido com a minha coroa. Amigo de copo tem um monte. Que? Cê me tá me bombando que a sua ideia rasa. Então divide os amigos com seus amigos, que eu quero ver quanto o recurso vai voltar pra casa. Mas quem que você acha que cê tá chamando de amigo meu parceiro? Por isso que essa resposta da aposta é você que tá escolhendo o errado da amigo. Do tipo que dá facada nas costas, eu não. Eu sei quem tá comigo desde o começo, por isso agora cê é cuzão. Amigo que a língua eu chamo de irmão, porque é minha família desde muito antes da visualização. É sua família? Mas você tem que entender que eu pronto pro caô. Você tá achando que você aqui tá em múria, amigo da provadinha, nem Jesus escapou. Isso, se você nunca entendeu, nunca tô te matando no improvisado. Muito concentrado, eu olho pra frente, mas sempre tô atento com quem anda do meu lado. É isso mesmo, sempre atento com quem tá do meu lado. Por isso que pra mim você foi alienado. É, mas eu acredito igual Jesus, que cê morra traído, mas não morra desconfiado. Deixa o saco e não trair. Por isso que agora cê toma taca. E me chamem até de novo, mecendo pelo buraco da mão, eu cheguei tóxima saca. Morro, 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 morro. Cê não entendeu que foi um soldado que não era jantar que te prender. Cê tava com o seu cunho aqui na mão, a diferença da minha fé é que eu não precisei ver. Aquele que viu que eu, aquele que não viu, morreu. Agora cê entende que você nunca mais ressuscitou, pois você não é Jesus e quem te matou se eu. E como que eu não ressuscitei? A ressuscitação é metafórica Por isso eu sou da italiana, cê me mata hoje E se inspiraram em mim e vão nascer três maloqueiros amanhã Você vai entender que eu bote batendo, eu sou a rima cuja Eu tava cego dentro da escuridão, mas Jesus me fez voltar a enxergar com a base suja E porra de terra não precisa de grito não Porque agora eu vim pra poder executar um vacilão Porque até sabe que a tina é forte, 11 repetida E suas quatro rimas foram longe Aê, quem tá gravando é o vídeo, cê mata vacilão Aê, Johnny, não comete suicídio Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível Pra aumentar, não é o pra aumentar, a voz aumenta o nível Vou falar pra tu, meu mano, vai tomar no cu Já pulindo o caralho, vai pro meu peixe cru Eu vou comer um peixe cru, tá tudo bem, meu mano Eu vou da noite até a sul, mas eu sou japonês do MC Só que hoje nem é rodízio de peixe, é rodízio de frio Só é MC Johnny, se o fim for seu, geral vai ficar com fome Geral vai ficar com fome, você é muito fraco Vem batendo o rosto, sua batata no paralho Aê, geral vai ficar com fome Já que você tá com um boto assim, meu mano, só não come Tudo bem, você tá reclamando, eu te ouço Você não é um peixe, mas repara no meu canso Para de graça, vacilão Tu te garante na função Tá achando que é bravando improvisado Beijo no bolso do bolso, no teu micro e um dourado Aê, mas você escondiu? O papo que geral ouviu em todo o Brasil Meu mano, não diferente que na batalha de trio Assim como você, eu também saí com os 10 mil E gastou tudo com crack Porque tem um japonês no Iraque Um japonês falsificado Não sei pra que te chamaram esse cara, eu fui improvisado Chamaram porque eu fiz por merecer Tá tudo bem Johnny, isso daí não vai acontecer Eu nunca sei com crack, nunca sei com cocaína Mas eu gastei meu tempo tendo que ouvir as suas rimas Sério mesmo, você já tá até bagunçado Eu fiquei pensando como você vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara aqui que vai ser amassado Juro, minha porra, você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo, papo é outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Se seu corpo vai parar lá em Niterói A bala em Niterói, eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui, eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado Johnny, cara pra dentro Vou parar em Niterói, não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não, kit e peste Se eu pinte cantando beat Eu vou bater montando de SP até Nikit Minha cara é amassada, essa eu nunca escutei Caraca, ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é, meu mano Pegaia pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou? Sem maldade, speedball, speedball Uma grande novidade Tô tendo a rima Viu como que cê tá perdendo com a própria rima? Que própria rima não manda, deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que você ainda não falou que cê é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano novo a ter uma improvisação Pode fazer um cad que arrebenta Eu rimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder, marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando o show Tô transado, fuma no fone, é fácil fazer de me de fogo Seu Nalinho Eu tô de improvisação Para de ver ter essa Johnny Você nem tem mais pulmão Sabe mano, calma no gatilho Eu transmo, ganho batalha, ainda tenho dois filhos Pode vir você em toda a sua gangue Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que vai jorra-changue Vou acabar contigo só de cação loucana Eu rimo melhor Então não pode mandar rima Esse é o clima Eu tenho disciplina E meu mano, esse é a clima Eu deixo o teu dizer Você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é a minha parada Vai se fuder Você não é a rompidante Você não vai lá derrider Eu falo na moral Eu acesse por ter o sonho Tô olhando daqui Que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrondado Vai tomar no cu Não é só você que é babeslado Vai tomar no meu cu Vai pro fundo do poço Ainda sei que tá rico E você tem o puto no bolso Ah coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu aliado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam outros copia Não, não Você foi o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não pago um cara não Você tá fudido Não valorizo quem paga De quebrada cada um É o remunerado pro dinheiro Não dá de brincadeira Você acha que esse gratidão Tá enchendo minha telhadeira É o remunerado rapaz É o remunerado pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche telhadeira Eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo mais com fome Garanto que eu morro sonho Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho assim Se eu tivesse o tempo Que nós sabe dividir Bota o mesmo que se parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas que tem Se eu trabalho Não é 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 Eu te mata no trap meu mano Porque você bala aqui Eu não sei contar Só que uma coisa meu mano Eu vou ter que te explicar Eu sei contar Até porque Você sabe na improvisação Eu contei um, dois, três E do nada O Johnny que parou no chão Você não sabe meu mano A minha rima é em flame Isso daqui pode até ser um fogo Quando eu tô aqui Virar um tatame Não vai entender Você não entende Que agora Tira onda Você acha que é bom O tatame Encontrou a Honda Honda é o carro O que já te falou Honda é o carro Mas quando você entra dentro Tem que ser uma gobo Você tá lá de nacional Falou que o leão Você vai ganhar Quem tá nacional Você nem tá lá Tô metendo louco Paralho Sabe que eu sou inteligente Antes de querer bater Quem tá lá Tem que bater Quem tá na sua frente Fala tranquilo Fala que eu tava aposentado Voltei, tô ganhando tudo E hoje eu vou te dar A picuda do rato Eu não falei que tava aposentado Então pode pá Eu falei ao contrário Dizem que você devia se aposentar Fala lá Do nacional Esse que é o proceder Respeita a mina na frente Que vai fazer nacional Pra SP Caralho Jô, calma em casa Cadê o Prado? Cadê o Prado? Cadê o Prado? Tá roubando sua frase Esse bagulho é sim Se você ver que você vai começar a perder Você fala Eu vou trazer o nacional Pra SP Não Realmente Esse daqui que é o FI Minha chave tá difícil No nacional Tem o Prado e o FURI Só que uma coisa, meu filho Você não entende Essa daqui que é levada Pô, bate no telhantia Esse pé pra lá na frente E eu te dar uma chancada Assim que você vai bater Caralho Você nem chegou Então fica tranquila, Levis Pra mim você é uma fraude Guardar suas decoradas Vem pro pai Apoiar aqui no terceiro round Se não mandar minha buca Porque tem sorte Estadinha machuca Quer botar a mão na minha buca Essa daqui se prepara Só que a Levis É sapatão Bota de novo E leva na cara Eu tenho argumento Vou colocar Pode dar na minha cara Você vai errar Minha cara pra dentro Você também quiser Vai ter rainha do joela É ainda mais pesada A barriga já tá tecendo Essa é a paga a aldeia Essa é a paga a aldeia Ah, sai fora Bate de frente, vai embora Eu quero ver você Me manda seu freestyle na hora Olha, na hora, mano Só que você sabe Que agora a rima vai ser louca Sua paga a aldeia E isso saiu da sua boca Não vai entender É isso mesmo que é coerente A paga a aldeia E você, ah, não tem como O oponente É, pode ser É isso mesmo Tem oponente Da batalha do tanque Mas quem que vai ter oponente Vai concorrer com o cara Que é o primeiro do ranque É, tá certo Esse é o triste Quer correr atrás do ranque Corre atrás do vice É, morrou atrás do vice Não manda uma levada Até porque já teve três E eu partimei nas três temporadas Não posso correr atrás do vice E esse daqui que é o triste Pede na primeira e segunda Eu vou ver pra buscar E por isso que eu tô aqui Ela buscou Vem buscar Por isso que ela tá aqui Você vai perder de novo Porque você trombou de um MC Pra você ver como é que vai virar franguês Três temporadas no fez Eu vi uma vez E só fiz Só de uma vez Ué Tudo bem Meu mano É bem coerente Falou que eu tava gaguejando Gaguejando na frente Tá encasinhando pro seu pente Porra viva Parceiro Essa que é levada Se tivesse língua demais Tinha caminhada É tô gaguejando pro seu pente Pra você ver que você tá pombando Que 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 eu Te ganho Até 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 É gaguejando Quer perder no normal Ou quer perder pro Johnny Gaguinho Gagga Gaguinho Tudo bem meu mano Esse daqui que é o argumento Até porque na batalha Você nunca me deu em um discernimento Esse que é o problema Você é fraco E não tem argumento Gagga Gaguinho E hoje eu entrei a sua cara Mais pra dentro Vamos ver o que é